Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que você viu, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar o tema seguinte, hein? Será que vale a pena começar um day trade? Muita gente entrando pro day trade. Vale a pena, Marcelão, entrar agora? E se eu for começar agora, como que eu começo? Então, Marcelão vai pegar a sua mão agora e eu vou te dar o caminho depois da vinheta. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá, olha só. Vale a pena começar no day trade hoje? Vale, aí que tá uma questão, porque assim, eu tiro como base o meu Instagram. Segue o Marcelão no Instagram, porque lá eu compartilho minhas boletas, compartilho as minhas ordens, compartilho tudo o que eu faço. Lá eu compartilho o sonho americano. O que é o sonho americano? Pô, acordar meio dia todo dia, bater aquelas ordens que eu bato e parar o trabalho na quarta-feira. Hoje é quarta-feira 18 e eu praticamente encerrei a minha operação, porque eu tô na minha pegada de operar ouro, fechar a operação e ficar no dia, bater aquela bolada. E isso é um sonho americano, né cara? Trabalhar pouco e ganhar muito. Só que assim, pra mim chegar onde eu cheguei hoje, eu tenho 21 anos de mercado. E há 21 anos atrás, eu era o mesmo cara que você. Eu era você há 21 anos atrás. Eu tinha a mesma quantidade de informação, só que de forma diferente. Entende? A mesma quantidade, só de forma diferente. Lá atrás era a mesma coisa. Toda vela, tendência, suporte de resistência, canal. Aí comecei o Fibonacci, Fractal, Teoria de Dau, Teoria de Liot. Tudo que... Se vocês perceberem, tudo que eu falei aqui é os fundamentos da Fiamate. A Fiamate é um punhado de tudo isso, né? Então lá atrás eu tinha... Se vocês perceberem a forma como eu opero, a forma como eu transmito a minha técnica, É praticamente o mesmo tipo de informação que vocês tinham hoje. Só que a diferença é que antigamente eu tinha que ficar ali em livro, rabiscando vela... E hoje vocês têm ali o PC, tá tudo prontinho pra vocês ali. Talvez a galera que tá começando hoje é um pouquinho mais atrapalhada, Porque você tem muita informação vindo de tudo que é forma, entende? Então é informação pra caralho despejando. Antigamente eu ia atrás da informação, então eu tinha informações mais filtradas. Talvez eu pegava com mais qualidade. Como vocês têm muita informação, vocês acabam operando de tudo, misturando muita coisa. E acaba não seguindo uma técnica específica. Então no meu Instagram eu percebo que, assim, tem muita gente nova que chega, cara, 18 anos, 17 anos, 15 anos. Molecada, às vezes vem parar na rua. Pergunta, pô, Marcelo, vale a pena operar day trade? Vale a pena não sei o que, vale a pena entrar? Cara, depende do que é o seu sonho, depende do que você quer. Eu acho que eu não tenho idade pra entrar. Eu, assim, eu não gosto de rótulo. Já falei isso, não gosto de rótulo. Ah, day trade específico. Tem operação que eu desenho que não é day trade. Também não vai ser operação muito longa. Às vezes a operação pode durar 20... Se a operação durar 25 horas, não é mais day trade. Entendeu? Se a operação durar 26 horas, pô, não é mais day trade. Então, mas vamos falar do day trade específico, né? Do estilo de operação, trades mais curtos ou, enfim, mais rápidos no geral. Eu acho que ele é pra qualquer idade. O cara mais novo, ele tem uma grande oportunidade. Mas vai depender muito se é o sonho dele, se é a vontade dele, se ele quer de verdade viver no mercado ali na frente. Quando eu comecei no mercado, eu tinha um objetivo, né? O único objetivo que eu tinha era viver no mercado. Eu sempre gostei, eu sempre, eu sempre lutei e batalhei pra chegar nesse sonho. Que é, porra, ter essa liberdade de ser quem eu quero ser, de falar o que eu quero falar. De não precisar de nada, não preciso de ninguém, preciso de vender nada, preciso de porra nenhuma. E faço o meu dinheiro com as minhas boletas. Então, essa é uma liberdade que eu sempre quis lá atrás. Então, pra mim, né? Se você busca essa liberdade, se você quer viver esses sonhos, se você quer realmente viver de mercado, fazer disso a sua profissão, o day trade vale a pena pra caramba. Em qualquer idade, em qualquer situação, vale a pena você começar. E qual é o melhor momento pra começar? É óbvio que é agora. Porque se você esperar 15 dias pra começar, pô, daqui 15 dias é 15 dias que passou, né? Óbvio que é importante você começar a regradar. Aí é que nem dieta. Eu vou falar dieta agora porque eu tô especialista de dieta. Pai, agora é o seguinte. Eu vou abrir outro canal do YouTube agora, eu vou preparar a produção que eu vou abrir outro canal do YouTube. E em breve eu vou abrir um curso também de dieta pra vocês. Saí de 96kg e tô com 88kg. Eu acho que eu posso vender curso de dieta já, porque os caras nunca boletou na vida. Os caras nunca fazem nada. Os caras só ficam pra lá e pra cá. Andando dentro de carro e tá vendendo curso de mercado, então eu vou vender curso de dieta. Entendeu? E assim, é que nem dieta, cara. Eu tô regradaço ali, fazendo dieta 30 dias certinho, bebendo água pra caramba. E tô conseguindo meu resultado. Mercado é a mesma coisa. Eu tô seguindo uma estratégia no mercado. E por que que tá sendo fácil pra mim, né? Emagrecer. E por que que tá sendo fácil pra mim seguir esse caminho? Porque eu já sou muito regrado no mercado, entendeu? Eu já sigo estratégia no mercado. Então pra eu seguir qualquer tipo de estratégia na vida, é muito mais fácil. Então você que tá começando no mercado agora, você vai se deparar com muita coisa. Olha você, rapaz. Você que tá me ouvindo aí. Você que tá começando agora. Eu sei que você tá perdido. Você que tá estudando vela. Eu tô ligado. Eu tô ligado que você começa a estudar padrões. Aqueles padrãozinhos. Ombro, cabeça, ombro. Aí começa a ir pros padrões de cânio, né? Martelinho. Homem enforcado. Mulher grávida de baixo. Engolfo. Aquelas coisas todas. E você fica caçando aquilo no gráfico. Perdidinho da vida. Sabe por que que você fica perdido da vida? Porque você sabe o que é. Você começou a estudar. Só que você quer aplicar. Você não tem uma estratégia definida pra aquilo. Você pode operar só martelo. Se você tiver uma estratégia definida só pro martelo. Entender quais regiões que ele acontece. Onde que ele tem a probabilidade de acontecer. Onde que o mercado tem probabilidade de corrigir. Tudo bem você operar só martelo. Agora. Você tá começando. Ah, aprendeu que é média móvel. Tá lá. Ah, aprendeu que é uma boa. Tá lá. Aprendeu o Fiamage. Tá lá. Já traça uns canal desse tamanho. 500 médias e largura. E acha que sabe o Fiamage. Tá lá. Então você mistura muito. Então quando você desenha estratégia. Tem ela desenhada. Você tá tranquilo pra partir. E aí o day trade é pra você. Porque o day trade ele vai te proporcionar essa liberdade. Entende? Então o melhor momento de começar o day trade. É a hora que você decidir. Ser regra. Ter estratégia. E seguir ela com rotina. Entende? Saber quantas operações você vai fazer na semana. Quantas você vai fazer no mês. O quanto você pretende. Por meio tem cara que quer fazer milagre. Que é 300, 400% ao mês. Tapioca, telex free. Telex free prometia 40% pelo menos. O cara quer fazer 300%. Então o day trade é pra essa característica. Então assim. E aí não tem o melhor momento pra começar. O melhor momento pra começar. É o momento que você definir. Qual estratégia seguir. No caso hoje a melhor estratégia do mercado. É a 5Mate. É a estratégia mais utilizada no planeta. A mais utilizada em língua portuguesa no mundo inteiro. Uma estratégia objetiva. Ela é objetiva. Ela te dá ponto de entrada. Te dá stop. Te dá saída. Te dá take. Ela te dá o subciclo. Que é o momento que você vai tirar o riso de operação. E ainda ela te mostra como você deve levar o trade. Ela trata de tudo. Comportamental, técnico. Envolve tudo. Então se você conseguir colocar tudo isso dentro da estratégia. Você tem um caminho tranquilo. Entendeu? Se você vai começar agora perdidão. Caindo no grupinho de WhatsApp. Não confiando em você. Perguntando pro outro. Ah, e que que você entrou aí? Saiu aqui? Onde vocês entraram? Tá fudido. Porque você não tá operando pra você. Você tá operando pra galera. Entendeu? Você não confia em você. Você entra. Né? Aí quando você entra. Você quer se sentir confortável. E o que que te faz sentir confortável? Ir na porra de um grupinho de WhatsApp. Ou lá do Facebook. E perguntar pra galera. E aí galera. Onde vocês entraram? Aí se tiver uma meia dúzia de bobo. Que entra no mesmo lugar que você. Você fica feliz. Porque os bobo. Aí é sete bobos juntos. É seis e mais você. E aí é foda. Entendeu? Então você tá só compartilhando bobeira. Então assim. Opera sozinho. Sabe? Pratica. Entende. Errou? Vou de novo. Repetição. Repetição. Mercado é repetição. Olha pra tendência. Tendência é assim. Ó. Aí ela vem. Repetição. Duas pra baixo vendeu. Deu pra você comprou. Repetição. Se você tem uma repetição. O movimento gráfico. Ele é sempre parecido. Ele pode até ficar consolidado. Mas ele é sempre parecido. Então se você tem ritmo de entrada e saída ali dentro. Você consegue aplicar essa repetição com eficácia. Entende? Então a questão é. Entrar pro mercado. No day trading. No geral. O melhor momento é agora. Mas entre treinando. Entre praticando. Entre fazendo o seu melhor. E entre com um técnico. Entendeu? Entre com rotina. Não tá perdido que nem os caras entram aí. Grupinho. Parece grupo de apostador. Que vai se fuder mesmo. E não vai ter jeito. Mas sim. Entrar pronto pra estudar. E se você quer estudar. Quer ficar pronto. E tá pronto pra estudar de verdade. Aqui tá o canal. Esse é o melhor canal do Brasil. Porque é o único canal. Olha. Eu tô praticamente aqui uns 3, 4 meses. Pode botar o vídeo tudo pra trás aí. 3, 4 meses que eu tô. Pra quem me segue no YouTube e no Instagram. Eu tô postando o estudo antes que ele aconteça. Quando eu aperto o botão. Eu posto que eu apertei o botão. Essa mamata vai acabar, tá? Porque eu não vou trabalhar de graça pra vocês também. Mas eu tô fazendo isso há 4 meses já, tá? Entro no Instagram. Peço pra galera. Ontem mesmo. Mercado eu entrei. No domingo. Mercado começou a retornar. Galera. Pô, Marcelão vai stop. E se fosse stop também. Que se for. Numa hora eu vou tomar mesmo. Eu entro, gente. Eu entro. Pra mostrar a experiência. Pra mostrar comportamento. Pra mostrar a galera ali no trade. Não entro pra vocês me copiar. Vocês copiam o que vocês querem. E outra. Pra copiar tem que saber o que tá fazendo. Entrei no trade. Mercado retornou. Bateu certinho na zona de outra. E foi. Ou seja. Eu segui. Exatamente. É a estratégia. E eu tenho feito isso já há algum tempo. Pra mostrar a eficácia. Mostrar a rotina. Mostrar a... Então assim. É um canal verdadeiro. É um canal que você pode realmente entrar. E aprender de verdade. E ver como a coisa funciona. E entender a dinâmica do jogo na semana. Pra você que me segue no Instagram. Então aproveita. Já vai pra lá. Então esse aqui. É o melhor canal. Pode estudar. E pra você que já tá no game de verdade. Já tá ali no game. Chegando agora. Quer conhecer mais. Quer estudar a fundo. Tem o Family Club que tá rolando lá. O link tá logo abaixo aqui também. Tá? Lá no Family Club. Você vai ter mais 160 aulas lá dentro. E também tem o Marcelão lá. Todo domingo. E duas terça-feiras no mês. Onde eu analiso o mercado. E na terça eu te mostro. Que você poderia ter feito. Pra onde você pode ir ainda. E domingão. Eu já aclarei. Eu te mostro pra onde você tem que ir. Aí né meu. Não é não te apetando. Palma pro Marcelão. Não dá. Não dá. Pô. Presidente. Bota pra presidente nessa porra aí caralho. Pô. Não dá. Não dá. Então deixa o like aí pra nós. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.